Já se sentiu arrependido por ainda não ter investido em Bitcoin? Bom, eu já me arrependi por não ter muito dinheiro em Bitcoin, mas nunca é tarde para começar, tá? E nesse vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre como você investir em Bitcoin da forma correta e da forma mais segura possível, tá pessoal? Porque muita gente já caiu em muitos golpes aí, investindo em Bitcoin, em corretoras falsificadas, em corretoras corruptas aí, que o objetivo era fraudar para assumir com o seu dinheiro. Agora existe uma forma segura de você fazer os investimentos da forma correta e quem aí não quer ter um pouquinho de Bitcoin dessa moeda impressionante? Os números do Bitcoin são impressionantes, tá pessoal? O Bitcoin já passou de 300 mil reais, um Bitcoin, tá? Lembrando que em 2010, quando se surgiu o Bitcoin, quando se falou do Bitcoin, em 2010 uma pessoa trocou 10 mil Bitcoin por uma pizza, tá? Olha isso aqui, em 2010 uma pessoa comprou uma pizza com 10 mil Bitcoin, tá? 10 mil Bitcoin, uma pessoa pegou 10 mil Bitcoin e trocou numa pizza. 10 mil Bitcoin hoje vale mais de 3 bilhões, 6 bilhões de reais, é algo assim, 6 bilhões. Pessoal, é muito importante você observar as informações desse vídeo para você começar a investir nessa moeda fantástica e que é escassa e que ela vai acabar, ela tem data para acabar e cada vez mais escasso ficar a moeda, mais valorizada ela fica. Então, assiste até o final e vai dando like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, beleza? Pessoal, vamos lá de forma bem objetiva, tá? Muita gente já caiu em golpes do Bitcoin investindo de forma errada, tá? Investindo em corretoras falsas aí, que realmente o objetivo era apenas roubar o seu dinheiro, mas existe uma forma segura de você fazer os seus investimentos, que são nas corretoras oficiais, tá? Então, onde que você vai fazer o seu investimento, tá? Mas antes de você saber onde fazer o seu investimento, é importante você saber que você não precisa ser milionário para investir em Bitcoin, tá? Muita gente tem essa mentalidade que, ah, eu preciso ter um milhão para investir em Bitcoin, eu preciso ter 100 mil. Pessoal, pelo contrário, com 20 reais você já consegue investir em Bitcoin, tá? Claro que a ideia é você investir mais, para que você consiga cada vez mais aumentar o seu patrimônio, colocando ali uma parte do seu dinheiro, ali nessa moeda que está crescendo, assim, de uma forma impressionante, tá? Lembrando que você não vai colocar o seu patrimônio inteiro em Bitcoin, tá, pessoal? Olha isso aqui, pessoal, tem pessoas que exageram, tá? Teve pessoas que venderam a casa, o carro, botaram tudo em Bitcoin, em corretoras falsas, e ficaram falidos, tá? Não faça isso, você quer investir em Bitcoin, invista num lugar seguro e numa quantidade segura. Se você tem 10 mil reais, você vai pegar 3, 4, 5 mil no máximo para investir em Bitcoin, você tem que ficar com uma parte do seu dinheiro em outros lugares, você tem que diversificar seus investimentos, tá? Você não pode concentrar seu investimento no mesmo lugar. Mas voltando lá, pessoal, com 20 reais você já consegue investir em Bitcoin, tá? Agora, onde você vai investir, tá? Para que você tenha segurança, busque, pessoal, corretoras seguras, tá? Corretoras oficiais. E hoje, as corretoras que eu vejo como o local mais seguro para você colocar o seu dinheiro lá, comprando Bitcoin, comprando e vendendo Bitcoin, são duas corretoras que é o Mercado Bitcoin e a Foxbit, tá? Hoje eu vejo essas duas como as principais e mais seguras para você estar fazendo os seus investimentos nessa criptomoeda no Bitcoin. Claro que existem outras criptomoedas, mas esse vídeo é especificamente falando sobre o Bitcoin, tá? Então, se você quer investir, não tem essa mentalidade que precisa ser milionário. Com 20 reais você já consegue começar a investir. Só que aí você começa a investir nas corretoras mais seguras aí, como a Foxbit e com a Mercado Bitcoin. São duas corretoras importantes para você fazer seu investimento, ok? Pessoal, grande abraço aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gostou, comenta aqui embaixo também e dá aquele like no nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos sempre em primeira mão. E se não for abusar da sua vontade, compartilha nas suas redes sociais esse vídeo e nos seus grupos de WhatsApp, ok? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.